Foi aquela noite silenciosa, quando as estrelas voltaram a olhar para maravilharem-se com a terra, quando os céus se juntaram sem fôlego em torno de um estábulo humilde, quando uma jovem mãe chorou lágrimas de adoração, as quais caiu no bebê em seus braços, e o canto da terra levantou-se em Belém, suave como o tenro bater de seu coração, e tudo estava calmo. Tudo estava claro. No entanto, este poderia ser o mesmo Deus de Abraão, o conquistador de Israel? Este bebê? Essa vida frágil? É esta criança quem queimou seu nome em arrebatamento através dos céus ofegantes? Cuja voz pôs os oceanos em ritmo total? Quem esculpiu as montanhas em guardiões do firmamento? Cuja mão acendeu a sede dos desertos e a onda conflitante dos hospedeiros elementais? Quem soprou a vida do pó e quebrou o governo do opressor, espalhou as correntes de seu povo como areia e os conduziu pelo deserto com a coluna de fogo? Esta criança é aquela cuja presença soou estrondosa no pico do Sinai? Quem rodeou Jó com um vento rugidor? Pôs-se desafiador na fornalha furiosa? Escreveu o julgamento contra tiranos e ardeu nos lábios dos profetas, queimando as páginas da história com a fúria de seu poder? Poderia ser este o mesmo Deus que escolheu vir como rei vulnerável, fixando seu trono na palha e na manjedoura, trazendo as lágrimas dos pastores, recebendo os presentes de viajantes de seus errantes, sua fama desconhecida neste mundo. Ele é Jesus, aquele que troveja pelos céus, ainda que sussurra aos nossos corações. Quem reina vitorioso, ainda que se curve para servir aos quebrantados? Ele é Deus na fúria, Deus no silêncio. Ele detém esse mistério equilibrado em suas mãos, detém nossas perguntas até que percam sua necessidade, até que tudo o que vemos é Ele.